R$ 181.014, isso corresponde a 1,5% do novo limite do MEI proposta. Eu até anotei aqui, o limite anual hoje é R$ 81.000 e nós temos uma proposta de R$ 144.912 anual, o que dá R$ 12.076 por mês, essa nova proposta aqui que nós temos para o Mico Empreendedor Individual agora em 2023. Então o fórum da Mico e Pequena Empresa ali, eles fizeram uma proposta para alteração a partir de janeiro agora do aumento do limite do MEI para R$ 144.900, uma proposta interessante e justa, tendo em vista que o limite do Mico Empreendedor Individual já está há muitos anos sem o aumento.